Fala galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o NoFax Aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Estamos hoje aqui novamente jogando Sky Factory, exatamente Onde hoje a gente vai fazer Uma coceita diferente Uma coceita que eu não faço Há muito tempo Uma coceita que eu deveria ter feito Faz muito tempo que eu deveria estar fazendo Na verdade a gente vai voltar a ver o livro Mano Esqueci do livro por vários e vários episódios Porque eu me empolguei aqui Eu tava com uma saudade imensa de jogar modpack Mano, e eu esqueci Do livrinho mano, mas esse Modpack aqui Não deixa de ser um modpack que você tem alguns objetivos Que é o caso desse livro Né cara? A gente vai dar uma relembrada aqui Dar uma passada por tudo Vamos ver como que tá, em que pack nós tá O que que nós tem que fazer e o que que a gente vai fazer Hoje, entendeu? Mas vamos que vamos Deixa eu começar aqui desde o começo Mais uma vez Eu não lembro o que que a gente fez no último vídeo Nem mais Ah é, a gente fez esse negócio aqui A gente fez esse negócio aqui no último vídeo Ai que bonito cara, olha que beleza Tá funcionando bonitamente aqui Temos aqui cobalto Há há, ardite Há há Ai que beleza Beleza, 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 beleza Tá bonito, tá tranquilo, beleza Então vamos que vamos, vamos pro que interessa O negócio é o seguinte O negócio é a gente mexer no livro Então aqui ó, a gente, vocês lembram No começo eu fiz bastante Mesmo porque eu não sabia mexer com a X-Nehilo Fazia muito tempo que eu não tinha mexido Então a gente usou bastante coisa pra fazer aqui, beleza Então a gente passou pela Wooden Age Bem no começo Depois a gente passou pela Stone Age Faltou um pontinho da Stone Age A gente já começou a fazer uns negócios na Na Farming Age Só que ó Tem coisa na Farming Age aqui Depois a gente vai voltando Passando tudo, tá ligado? Na verdade não Aqui ó, da Farming Age Na verdade, make a matoque From Tinker's Construction Isso aqui é um matoque Tá vendo? Isso aqui é o famoso matoque Olha lá Matoque Que é a matoqueira Entendeu? Esse cara aqui então A gente completa essa aqui Mais uma, entendeu? Start a Food Farm And a Inferno Farming Começa uma Farm de Comida E uma de Inferno Essence Passei mal aqui mano Mas acho que isso aqui é uma Farm de Inferno né Então... E de Comida também Porque tem Cenoura ali Então isso aqui tá pronto também Esse último aqui Eu ainda vou ficar devendo Vou ficar devendo ainda Porque tem que mexer com Nesting Pens Pra automatizar as galinhas Eu não comecei a mexer com esse mod ainda Continuando aqui A gente tem aqui o Mystical Farming Esse aqui a gente tem que Craftar uma Iron Seed Uma planta de Iron Craftar uma Diamond Seed Que eu não fiz também Usar uma Solium Dodger Pra conseguir um Mob Chunk Esse na verdade eu fiz A Solium Dodger Essa menina aqui Você tem que fazer ela com Solium Ingot Que eu já mostrei pra vocês Quando eu fiz a Fornalha Quer dizer Quando eu fiz esse cara aqui Como faz, tá ligado? E um Stick De... É um Mystical Tool Rods, tá ligado? Você pega o Stick E põe o Spread Shard em volta Que que esse cara faz? Quando você mata um Mob com ele Deixa eu ver aqui se eu consigo matar um Mob Será que tem um Mob Será que a gente tem um Mob aqui? Em... Na verdade esse Mob aqui não adianta Esse aqui não adianta Tem Mob aqui? Eita, mano Esse aqui... Ó... Vamos matar um... Esse porquinho aqui não adianta, mano Esse porquinho aqui não adianta Mas esse... A coisa funciona A gente consegue dropar esse cara aqui, ó Zombie Chunk, tá ligado? Zombie Chunk boladona A gente consegue dropar Deixa eu pôr de volta aqui Na verdade eu tinha que fazer um Spawner depois Que eu conseguisse Matar os bichos, tá ligado? Porque eu necessito matar bichos também, entendeu? Depois eu vou ter que fazer um... Ou fazer um jeito de matar esse bicho nesse aqui Ou fazer um outro Spawner, tá ligado? Deixa eu só pegar aqui Guardar XP E a gente conseguiu aqui uma Zombie Chunk Esse cara aqui é usado pra fazer as Farms As sementes E a... As sementes que você usa de Mob, tá ligado? Então é assim que você consegue Você tem que matar usando a Solion Dadger Mas como aqui, por enquanto É só pra propósito de pesquisa Eu fiz, tá ligado? Use a Growth Crystal Or Growth Accelerator To Speed Up Drop Esse cara aqui provavelmente Ele tá falando o seguinte Ele tá falando assim Use o Growth Crystals Ou o Growth Accelerator Pra acelerar O crescimento das suas plantas, tá ligado? Então, provavelmente Growth Crystal E Growth Accelerator Deve ser alguma coisa que tem aqui Growth Fertilizer Onde é Growth Crystal? Deve tá por aqui o menino Procurar aqui Growth Crystal Wing of Growth Growth Seed Growth Ragente Growth Powder Growth Crystal Slow Growth Growth Accelerator Growth Plants Above It Fast Caraca, mano Isso aqui é pra acelerar a farm, tá ligado? Na real Na real Esse aqui eu não fiz, não Por que que eu não... Eita, moleque Que trash, véi Nê 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 Negócio trash de fazer, mano Caraca, esse bloquinho aqui é trash, rapá Nê Nê Ê Ê Ê Ê Mystical Crops Crops Esse cara aqui Esse aqui, ó Tá vendo? A gente vai ter que craftar Fazer a semente de supério E fazer uma armadura de supério Que é a boladona Que é a vermelhona aqui, mano A gente tem que fazer um monte de supério ingot E fazer os negócios aqui, cara Precisa de muito Mais muito Mais muito Mais muito Infério, tá ligado? Mais muito infério A gente tem muito infério Mas precisa de mais infério ainda, tá ligado? Então por enquanto a gente Vou fazer o seguinte, ó Dessas aqui eu vou fazer essas duas aqui hoje Essas duas aqui hoje Mais algumas sementes, tá ligado? O que mais que a gente tem? Voe Já fiz, né? Eu tô voando aqui, ó Aqui Use um angel block pra montar alguma ilha perto Estar uma ilha longe Esse aqui eu já fiz também Coisa pro Nether Angel block, galera Vamos fazer esse aqui já? Angel block é mó facinho, mano Eu fiz isso ontem na escola de bruxos, tá ligado? É só você pegar o angel block Aí ele tá falando pra você fazer uma ilha longe da sua, tá ligado? Ou pertinho Fica a seu critério, tá ligado? Faça uma ilha nova Basicamente é isso que ele tá querendo A gente podia até fazer um mob spawner depois Deixa eu fazer aqui, ó Uhul 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 Vou fazer uma ilha aqui Só pra gente fazer a conquista, tá ligado? Depois A gente pensa no que a gente vai fazer nessa ilha Mas O angel block é um bloco que você consegue colocar Ele no meio do nada Opa Ele no meio do nada, tá ligado? Então É tranquilaço Deixa eu só colocar aqui Cadê? New Nova ilha Yeah Yeah Pronto Dá um save aqui A gente tem um ponto aqui da ilha Show de bola Aí quando a gente quiser tá lá Mas provavelmente se eu for fazer realmente a ilha Eu vou fazer mais longe É só pra conseguir a conquista Pronto Vou Vou Vá até o fundo do nether usando um bote Provavelmente acho que ele quer que a gente faça isso na lava, tá ligado? A gente tenta hoje também Use o diamond chest transponder Diamond chest transponder É esse cara aqui, ó Quer dizer, esse aqui é o de ouro Mas é o de diamante Cara, esse aqui faz assim, provavelmente faz com diamante Isso aqui pega... Pelo que eu entendi aqui, você consegue pegar blaze spawner Ou seja, você consegue fazer as coisas Legal Mate o Wither É... Tá, mas dá pra fazer também É... Vou ir para... The Bennet Dimension Viagem para Bennet Dimension Eu não sei nem o que que é isso, mano Viagem para o End Mate o Ender Dragon Colete O bafo do dragão Ah... Isso aqui... Hum... Isso é importante também Vou ir para alguma Ender City Obtém a Elytra Choque um ovo de dragão e treine isso Caraca, mano Quanta coisa da hora, mano Olha, tem bastante coisa legal Aqui eu já dei um update Algumas coisas Que a gente já tinha feito E tal Ai... Tem um monte de coisa ainda Mas, cara, vamos fazer o seguinte Já tem muita coisa para focar, tá? Vamos fazer o seguinte Eu vou focar primeiro aqui No Enchant... No Enchantive Mesh A galera estava falando que Eu não tinha percebido ainda Mas tem encantamento específico para a Seed, tá ligado? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui de Forge Por quê? Porque é Forge, mano Mas a gente precisa fazer... Ah... Ah, tá A gente tem que fazer Endstone Para fazer Endstone A gente precisa de Lava E Glowstone Dust Num Barrel Então a gente vai fazer isso Porque eu vou pegar um Barrel Aqui Eu vou pegar um Bucket aqui Alguns Buckets Eu vou pegar também Um... 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 Peraí, deixa eu ver uma coisa Mist... Peraí Ender Ah... Será que vale a pena a gente fazer uma semente de Ender? Ender Se... Deixa eu ver se dá para fazer essa semente de Ender Ender Compressed Pá, pá Peraí Ah... Tá Tá, esse aqui faz o quê? Enh Enh Ixi, mano Não tem como A gente vai ter que ir para o Nether mesmo para fazer isso, véi Tem jeito Vai fazer assim, né Na real, fiz até um negócio semi-automático aqui, mano Coloca aqui End de novo Coloca aqui End de novo Coloca aqui End de novo Só que só enquanto tiver lava aqui, né Porque daqui a pouco vai acabar isso aqui É só colocar e o bagulho sai sozinho Olha lá, acabou a lava Acabou o extra, tá? Mas beleza A gente vai conseguir algumas Endstones aqui Show de bola Isso aqui, cara Eu vou colocar ele aqui Comprimir algumas Ele mandou para o meu sistema End Show Vou ter que colocar esse cara aqui também Ué, não é assim? Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Iiii 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 Endstone Crushing Endstone Peraí O que que eu tinha que cruch... Eu nem sei o que eu estava procurando mais, véi Eu nem sei mais o que eu estava procurando, véi Nossa, disfarça Eu acho que é isso mesmo que eu preciso Essa Endstone aqui Nossa, eu estou viajando Legal Crush de Endstone Iiii Oh Eu fiz cagada, quer ver? Só tenho certeza Endstone Endstone Gravel É, eu fiz caca Fiz caca Fiz caca Ué Ah É, eu fiz caca Na verdade eu tinha que colocar essa cara aqui e fazer 9 e pôr ali Ah, caraca É, mano, eu achei que eu vou ter que começar a repensar meu programa de energia Eu tenho que fazer, quer dizer, eu tenho que fazer o reator, mano É, aqui tá dando ruim já Tava desligando todas as máquinas, tive que apagar aqui todas as fornalhas Mano, 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 mano Isso aqui vai desligar daqui a pouco Belezinha Consegui aqui as Endstone de volta Agora eu vou colocá-las aqui Compressed Endstone Ah, mano, não dá pra fazer Ah, cara Vou ter que fazer na munheca mesmo? É sério? É sério isso? Ah, jogo Você não vai fazer isso comigo, jogo Você não vai fazer isso comigo, jogo Vai, mano Pior que vai, mano Pior que vai Depois de tudo isso eu vou ter que fazer um negócio na munheca Pronto, vamos acabar com isso logo, ó Ok, 27 Ó, toda vez que vocês forem usar a experiência daquele XP Obelisk Uma coisa que eu aconselho vocês é pegar só a experiência que você consegue Porque tipo, o Minecraft, ele é muito desproporcional ao negócio O cara sempre conta os maiores pontos de XP seus Só que ele conta unitário Só que acontece Deixa eu mostrar um negócio pra vocês Eu tenho 63 de XP aqui 63 levels Se eu puxar tudo Eu tenho 63 levels Se eu for gastar lá Eu vou gastar 27 É 63 Você faz 63 menos 27 Dá o que tá Mas, mano Se eu for puxar picado Ó, peraí Deixa eu voltar aqui 30 27 27 Eu puxei 27 levels E eu tô no nível 61 aqui Ou seja, eu gastei 2 níveis, tá ligado? O Minecraft, ele não considera a quantidade total de XP do negócio Ele considera o número absoluto Então, mano Mexer com XP, velho Faz o mínimo Eu gastei outro dia 100 e pouco de XP Porque eu fiz caca desse jeito, tá ligado? E daria pra eu ter feito um monte de coisa Mas, beleza Tô fazendo aqui o livro de Fortune Agora a gente vai pegar uma Civ Esse aqui é o livro de Fortune Da Civ e Fortune, tá ligado? Eu vou pegar uma Civ Eu vou pegar essa Depois eu quero fazer nessa também Mas, em A princípio eu vou fazer na Iron Shift Mesh Por quê? Porque eu preciso dela Hum... Na verdade eu vou pegar uma Diamond Shift Mesh Eu não sei se eu vou pegar essa aqui Por causa que tem uma coisa Que eu preciso, cara Que é o... Esse cara aqui O Prismatic Esse cara aqui O Prosperity Shard, tá ligado? Porque Só consegue assim Não tem como automatizar nem nada O único jeito de conseguir é assim Então quanto mais eu conseguir melhor, tá ligado? Eu consigo com areia Correto? Então a gente vai vir aqui Deixa eu ver quanto de XP que eu preciso Pá, pá 6 de XP Então a gente vai lá pegar o 6 de XP E encantar esse cara aqui Ahá! Agora sim Finalmente a gente tem uma Mesh encantada Que segundo a lenda Quer dizer, deve ser real mesmo Deve ser bem mais bolada Que a outra Para conseguir as coisas, tá ligado? Então vamos colocar ela aqui Depois eu faço mais livrinhos Para encantar Mas o importante é inicialmente Fazer isso, tá ligado? Show de bola! O que mais que a gente tem que fazer? Vamos acelerar aqui Que a gente está muito lento Eu quero fazer a Crafting Seed Na verdade O que que eu vou tentar fazer primeiro de tudo? É esse cara aqui, ó Ah! Master Infused Crystal Deixa eu ver aqui Master Infused Infused Crystal Esse cara aqui Ele é meio trash de fazer Ah! Netherstar Netherstar Aí fedeu, né mano? Aí fedeu, né mano? Aí fedeu, né mano? É... Na verdade Na verdade A gente podia fazer Cara Eu estou fazendo aqui, ó A gente vai fazer uma câmera já Para matar o Eater, né mano? Caraca, eu fiz esse cara aqui Que é o Dark Steel Eu fiz um pack Mas na verdade Eu estou querendo fazer Esse cara aqui Eu estou querendo fazer semente, mano Porque, velho do céu É muito chato fazer Dark Steel, cara É muito chato fazer Dark Steel Então vamos fazer aqui, ó Eu tenho isso aqui Eu tenho já as coisas Eu estou aqui para fazer a Crafting Seed boladona Não dá ainda Eu tenho que fazer essa aqui Hum... Na verdade eu tenho que fazer Essa aqui Caraca, eu tenho que fazer a Seed, mano? É sério? Eu vou fazer essa Seed aqui, galera Eu vou... Essa semente já começa a ser meio trechinha de fazer, mano Porque... Esse cara aqui, o Superion Essence É meio chato de fazer Ah, vamos lá Fiz essa aqui Deixa eu arrumar uma posição Para... Ih, eu estou com esse negócio desligado Com a de... Hum... Hum... Com a de energia, mano Hum... 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 Ah... Lava Generator A galera falou para fazer esse cara aqui, mano Lava 1000 Lava Generator Do Simple Reactors Ah... Simple Generators Ele é meio... Ele é bem facinho de fazer, na real E parece que gera bastante energia Acho que eu vou fazer um desse Para ver se a gente consegue dar uma aliviada no negócio Mas vamos colocar aqui, por enquanto O que eu não estou usando aqui? Fire Seed Nether Seed Nether Quartz Nether Quartz Eu vou usar ainda Mas eu vou tirar aquele outro Que é... Water Ah... Esse aqui eu não uso mais Pronto, esse aqui Com esse aqui, por enquanto Vamos pôr para rodar um pouco Porque, cara Essa essência aqui vai quebrar meu galho, na real E as essências que eu estou tirando, cara Quer dizer, as sementes que eu estou tirando Como a gente está jogando tudo fora Eu estou colocando aqui, tá ligado? Aí para a gente não perder Porque a gente está jogando tudo fora do sistema Pronto, construí aqui o Lava Generator Pelo menos um deles, né? Vamos testar aqui para ver qual é? Senão eu vou fazer um mais boladão Eu posso colocar esse cara aqui Em alguma saída de Lava aqui, mano Vou colocar esse cara aqui, assim, ó Tirar esse cara daqui Tirar esse cara daqui Colocar esse cara aqui, assim, ó E conectar ele daqui para lá E a Lava aqui em cima Então deixa eu pegar Conduit aqui Conduit É você Eu preciso saber quanto que esse cara gera, tá ligado? O que acontece? Ele vai acabar gastando a minha Lava Extra Do esquema aqui Mas não tem problema Porque Essa Lava Extra aqui Na real não serve para nada Entendeu? Vamos ver Ele gera 80 RFs, cara Então Um desse cara aqui O MK1 Ele equivale A Deixa eu tirar esse cara aqui Ele equivale A Esse equivale 20 Quatro desse aqui Então um só desse vale quatro desse Mas dá para dar upgrade nesse cara ainda Aliado Ué, não peguei outro Conduit? Faz aqui Por aqui, ó Deixa eu descarregar a capacidade dele E vamos fazer o seguinte Vamos mudar o upgrade nesse cara aqui Porque eu acho que o upgrade dele não é tão complexo assim Deixa eu ver aqui Precisa de oito desse, cara Tá bom, vamos fazer, né? Não é muito difícil fazer isso, na real Oito Precisa de mais sete vezes quatro Sete vezes quatro Dá vinte e oito Acabou Acabou o martelinho Espera aí, vamos fazer outro martelo aqui Pá, pá 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 Electron Vinte e seis, sete, vinte e oito Pronto Aí precisa fazer Sete bloco desse E sete bloco desse Gold nugget Sério que está faltando gold nugget no meu sistema? Menino Mentira Pronto Aqui, pá Sete Show de bola Agora a gente tem que fazer esse cara aqui Hum Esse aqui é meio chatinho, cara Precisa fazer vibrating alloy Enderprew Energetic alloy Energetic alloy é... Pá, 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 beleza Faz aqui Show, show Pá, beleza Um lava generator MK2 Quanto será que esse cara gera? Tomara que bastante, te ligado? Tomara que muito Pronto Vamos lá de novo Vamos ligar aqui Ligar aqui Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca, moleque Só ele gera mais que todos esses Que negócio sem graça, filho Tá bom Vai quebrar um galho por enquanto Tá ligado? Beleza, beleza Dá pra até ligar os negócios aqui de volta Liga esse cara aqui de volta Pronto, ponto, 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 ponto Agora eu posso deixar esse cara ligado aqui em cima Quer dizer, ele já tava ligado Agora a gente tá gerando o esquema Vou aproveitar Vou aproveitar Pra gente fazer outras coisas aqui que a gente precisa, tá ligado? Deixa eu pensar aqui A gente tava no livro É que agora eu preciso matar o Wither, né mano? Mas o Wither, cara Tá aqui Eu não vou matar Eu tenho coisa pra matar ele já Só se eu for pro Nether E matar ele lá no Nether, tá ligado? Aí se ele destruir alguma coisa Não tem problema Porque o problema do Wither É que ele destrói as coisas E pra eu fazer Eu tenho que pegar o Reinforce Reinforce de Obsidian E o Reinforce de Obsidian Não é um negócio muito fácil de fazer É meio trash, mano Eu tô achando que eu vou fazer essa plantinha de Obsidian também Tá ligado? Fazer aqui, essa aqui é mais fácil Vou fazer a plantinha de Obsidian também Qual mais? Mas vamos aproveitar e já fazer a plantinha de... A de ferro e de diamante Já que a gente tem que fazer A Iron é simples A de Iron é super simples É com Intermedium e alguma coisa Só de diamante A gente faz com, 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 com A vermelha, a Superium A Superium é meio trash, mas eu vou ter que fazer Tá, vamos fazer a Superium primeiro aqui Fazendo a Superium as outras saem fácil, tá ligado? Pra fazer a Superium eu vou ter que fazer de novo É... Uma Infusion dessa Uma pedra de infusão dessa aqui Pra fazer esse esquema A gente pega aqui a Essência Quando a gente faz a Essência normal A gente faz a Prudente, tá ligado? Beleza, você fez as Prudente aqui da vida Fez a Prudente Você põe, põe, põe Aí você faz a Intermédio Show! Você fez a Intermédio, legal, bonitinho, gostoso Você faz aqui Aí você faz essa aqui Que é... A... Superium Tá, beleza, você põe a Superium aqui Pá, pá, pá Aí você faz a Supremium, mano É... 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 é meio trash, tá ligado? É meio trash Vou ter que fazer um monte dessa Um monte Beleza, eu consegui aqui, ó Fazer a Superium, a Sup... Supremium Tem a Superium e a Supremium, tá ligado? Vou fazer aqui a sementinha Faz a Básica Põe ela aqui Faz com o verde aqui Aí põe ele aqui Opa A sementinha fica Aí pega esse... hum... azedou Hum... azedou Tem que fazer mais desse Tem que fazer mais desse A coisa aqui Laranjinha Só um precisa Show! Pá, 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 pá Coloca aqui Pá, 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 pá Beleza Não fiz isso, mano Só uma besta Pá, pá, pá Três, quatro Show! Coloca esse cara aqui Pá, pá, pá Esse Aí esse Com esse aqui Pá, pá, pá Esse Aí com esse aqui Com esse aqui Pá, pá, pá Pá Esse Essa aqui é a Tier 5 Que é uma semente Pra você fazer o diamante, tá ligado? Pode fazer a semente de diamante Pá, pá, pá Não, pera aí Acho que é assim Hum, hum, hum Diamante Diamond Show! As outras saem mais fácil, tá ligado? As outras são mais simples Essa aqui é uma das mais trash de fazer Eu não vou nem colocar ali, mano Eu tenho um... Tentação Tentação Esse aqui tá Dark Steel que eu acabei de fazer Water que eu acabei de fazer Wood que precisa Nature que é legal Dirt, 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 dirt É, mano, posso começar a mudar tudo isso aqui Mystical Flower que é legal Vou tirar de Dirt aqui e pôr essa aqui Depois dessas sementes todas Eu vou jogar tudo fora, na real, mano Jogar tudo fora... É, tudo fora lá no sistema, tá ligado? Deixa o diamante fazendo aí Vou fazer um pouco de diamante E eu vou fazer a de ferro Opa E aqui a gente conseguiu Pá, pá, pá A de ferro, tá ligado? Vocês viram como é que faz agora o Supremium Dá pra fazer... A maçã é mais ou menos igual, tá ligado? Se você for ver Supremium Apple Essa aqui, ó Você faz a azul Da Intermedium Da verdinha Plá, 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 plá O legal, galera É que a fornalha Lembra aquela fornalha lá? Essa fornalha que eu ganho pra usar? Dá pra ir dando upgrade nela também, mano Ó aqui, ó Pá, pá, pá Precisa de um bloco Aí é triste, hein Aí é triste, hein, mano Aí é triste Depois eu faço aqui Tá, vamos focar nos esquemas aqui Então, beleza, vou fazer a de Iron E fazer a de Obsidian Quando eu tô querendo também Falar pros 6 Automatizei esse esquema aqui, ó Hum, ficou top Deixa eu só fazer o seguinte Essa semente aqui É triste, cara Mas eu vou jogar ela fora, mano Vou jogar ela fora Olha que triste Aqui, essa aqui E essa aqui, todas elas Vou jogar essa aqui no sistema só Belezinha, pá, pá Vamos substituir Tá Aqui é o que mesmo? Nature Nature não preciso mais também Por enquanto A ideia desse cara aqui Vai ser substituindo mesmo Vou guardando as sementes aqui Pelo menos ter uma de cada Esse cara aqui tá processando Inferium Seed Eu podia processar até diamante, né, cara? Podia mudar É o seguinte O diamante é um negócio muito... Ah, eu não quero usar diamante, mano Não quero usar coisa de diamante aqui, véi Tá bom Ó, essa semente aqui eu preciso pôr lá também Essa semente aqui também precisa colocar aqui Pronto A gente colocou um lixinho no lugar melhorzinho, né, mano? Não, show Acho que dá até pra fazer... Depois a gente faz a fornalha Legal, então a gente fez esse cara aqui também Estão fazendo coisa A gente precisa craftar uma Master Infusion Precisa dar... Vou precisar do negócio aqui, mas a gente pode fazer a maçã, né, mano? A maçã... Mystical Eu acredito que se eu pegar uma Apple Por aqui Mystical Não, tem que ser arroba Mystical Mystical Beleza, primeiro a gente coloca Aqui Beleza, a gente fez essa maçã aqui Grafita 4 desse cara aqui Olha que beleza, mano Fica muito mais fácil, mano Pá, 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 pá Faz essa maçã aqui Aí grafita 4 desse cara aqui Olha lá Pá, 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 vai transformando Show Aí faz pá, pá, pá Grafita esse cara aqui Aí essa aqui transforma nessa aqui E essa aqui Transforma nessa aqui Show de bola Então a gente conseguiu mais uma conquista também Superior Essence Superior Armor E a Armor é um pouquinho mais complicado, né, mano? É um pouquinho mais complicado Só que eu vou continuar aqui processando as seeds, cara Porque isso aqui Dark... Dark Steel Vou fazer aqui, ó, beleza Com essa essência aqui eu já consigo produzir É, Dark Steel O cara eu acho que vai demorar um pouquinho Pra eu conseguir isso, mano Eu tô achando, galera Que eu vou deixar esse cara um pouquinho de lado Essa conquista aqui um pouquinho de lado Pra gente pular pra essa aqui Travel to the border of the nether Usando um bolt Tá, se eu entendi certo Eu espero ter entendido certo Eu acho que a gente tem que pegar um balde lava Lava Bucket Ah, tem um balde aqui comigo Pegar um balde lava E fazer um esquema lá Uai, cadê meus baldes, mano? Ah, já tem balde aqui, rapá Vou pôr esses baldes sobrando aqui Deixa sobrando ali, não tem problema Eu acho que... Se eu fizer um esquema assim Eu consigo descer na lava Até lá embaixo O importante é o seguinte Qualquer coisa eu vou Ou não vou? É, mano É, mano Dá tristeza descer com esse angel ring Porque se eu morrer eu vou perder ele lá Mas a gente tem aqui o salvador jetpack, não tem? Qualquer coisa a gente tem o jetpack Deixa eu só pegar meu angel block Pra eu colocar isso aqui no lugar Mas eu sinceramente, ó Acho que é só descer Vamos lá, mano Eu vou pôr aqui o barquinho Mas qualquer coisa eu vou Eu não sei qual que é a ideia De fazer isso Mas eu acho que é só fazer isso aqui, mano É só pular assim, ó Eu não sei se a gente vai travar no coisa Ah... Ah, pronto Tô nadando em cima de um monte de pigman Quer dizer, tô surfando em cima de um monte de pigman Na verdade, galera Antes de fazer isso aqui Eu dei uma pesquisada E, mano Eu acho que isso aqui É uma trollagem Do... Do cara que fez esse mod Porque, cara, você vai morrer Quando eu cair, entendeu? O que acontece? Eu sabia que eu tinha essa plataforma aqui embaixo Eita Eu sabia que eu tinha essa plataforma aqui embaixo Porque foi quando eu morri realmente Do nether Eu falei, eu vou cair por aqui Porque aqui vai cair lá Mas de qualquer forma, mano É o que eu falei É meio que uma trollagem A conquista é meio nonsense E... O cara trollou Então eu vou marcar que eu fiz Porque eu consegui Eu não fui até o fundo Menos que aquilo eu morro, certo? Então eu cheguei no fundo, mano Cheguei no fundo Se alguém não concorda Paciência Então, galera Por hoje a gente vai parar nessa conquista aqui Porque esse vídeo já tá muito, mais, muito, mais, muito longo, galera Exatamente Então, como sempre Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like aí embaixo Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos Deixar seu comentário aí embaixo Se inscrever no canal E apertar o sininho, galera Se não adianta nada E é isso aí, galera Muito obrigado a todos Um grande abraço Valeu, falou e... Fui!